Lamentavelmente, Flamengo se torna a alegria dos adversários. Mais uma derrota, mais três pontos perdidos. Antes de falar do jogo, eu quero passar uma estatística para os torcedores do Flamengo, para a nação rubro-negra. Nos últimos sete jogos, nós perdemos quatro, empatamos uma e ganhamos apenas duas. Disputamos 21 pontos, perdemos 14, ganhamos sete. O aproveitamento do Flamengo, que chegou a ser de 70%, caiu drasticamente para 33%. Nação, nós perdemos, até anotei aqui. Tudo no Brasileiro, para o Grêmio por 2 a 0, aliás, para as reservas do Grêmio, por 2 a 0. Vencemos o Cruzeiro, 1 a 0. Perdemos do Atlético Paranaense, por 3 a 0, o jogo do sono. Vencemos o Vitória, por 1 a 0, um mísero 1 a 0. Deus sabe como. Empatamos com o América Mineiro, por 2 a 2. Perdemos no Maracanã, para o Ceará, com 61 mil torcedores, incentivando o time, ajudando o time, empurrando o time do Flamengo e os jogadores. Nada. Modes, preguiçosos, indolentes. E agora perdemos para o Internacional, por 2 a 1. Isso não é uma campanha digna do Flamengo. Isso, eu sinto vergonha aqui, vou mostrar mais uma vez. Nessa cara, eu sinto vergonha. Se o Flamengo tivesse com gordura para queimar, tivesse feito o dever de casa contra o Vitória da Bahia, contra o América Mineiro, contra o Ceará, contra a Chapecoense, no Maracanã contra o São Paulo, nós teríamos uma folga e poderíamos até ter perdido para o Internacional em Porto Alegre, que não é demérito nenhum. O problema é que o Flamengo perde em casa, perde fora, perde fora e perde em casa. Aproveitamento de 33% é aproveitamento de time de segunda divisão, time que vai cair para a segunda divisão. Felizmente, nunca caímos e nunca vamos cair. Mas isso daí tem que ser corrigido, tem que ver. Porque é sempre o próximo campeonato, o próximo título, o próximo jogo, o próximo, o próximo, o próximo. Eu ouvi a entrevista do Maurício Barbieri, chega a ser tragicômica. Não é cômico, porque é trágica. Ele dizendo que está certo, perdemos muitos gols, o caminho é esse. Será que ele viu o jogo que nós vimos? Qual é a leitura do jogo que ele faz? Ele pensa que vai enganar a nação? O jogo foi transmitido para 22 ou 23 estados brasileiros. E o Barbieri ficou com aquela cara de sempre. empávido, se ganhou, se perdeu, ele não move uma pestana. Ele é a mesma coisa, ganhou, perdeu, empatou, boa noite. Pois não, muito obrigado pela pergunta. Isso não é técnico para o Flamengo. Aliás, o Flamengo é o retrato dele. Um time apático, displicente, sem compromisso com a vitória, se habituou a perder. Isso daí não é a tradição do Flamengo, não. Nós já tivemos times pequenos, mas nós lutamos, brigamos, perdão, times pequenos não. Tivemos times tecnicamente fracos, mas nos superamos com garra, com determinação, com vontade de ganhar. E essa camisa aqui, jogava sozinha. Isso aqui tem que ser respeitado. E muitos jogadores não estão respeitando. O Barbieri é o retrato do Flamengo. Ele não conhece nada de Flamengo. Alguma coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser mudada. Esse treinador do Flamengo, ele dirigiu duas equipes pequenas de São Paulo. Uma foi o Aldax Antiga Sendas. Que história que ele tem para dirigir um clube do tamanho do Flamengo, o maior do Brasil, o maior do mundo para mim, a maior torcida do Brasil e a maior torcida do mundo. vem e fica ali. Não sabe o que é Flamengo. Não tem sangue, raiz, rubro negra. Não conhece nada, nem do Rio ele é. Ele está ali. Se estivesse dirigindo um time pequeno, que eu não vou citar nome nenhum que eu respeito a todos, ele seria o mesmo. Alguma coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser mudada. Nós saímos de primeiro lugar com quatro pontos de vantagem para o São Paulo. Jogamos no Maracanã e perdemos. Se tivéssemos vencido, teríamos aberto sete pontos. O que acontece hoje? O Flamengo é o quarto colocado. Inter e São Paulo têm 46. Palmeiras têm 43. Já ultrapassou o Flamengo. O Flamengo está com 41 e o Grêmio com 40. Sendo que o Grêmio tem um jogo a menos. Ele vai jogar e se ganhar, ele vai ultrapassar o Flamengo. O Flamengo vai cair para quinto lugar. Será que a gente vai esperar o quê? Para mexer, para cobrar? O que a gente tem que fazer? A torcida fez o seu papel, faz o seu papel. Incentivo. O Flamengo está batendo todos os recordes de público do brasileiro, disparado, do segundo colocado. Por que esses jogadores não se entregam, não dão sangue pelo Flamengo? Porque eles não têm identificação nenhuma com o clube. Nada. Nada. Eles jogarem no Flamengo... A verdade é a seguinte. Para jogar, correr, eles não têm motivação. Eu não estou generalizando, não. Tem alguns que se salvam. Agora, para receber salário, a motivação é grande. Tem garra, chegar junto. Mas no jogo, não. Tem vários assuntos para falar aqui. Os artilheiros do Flamengo. Vejam bem. Paquetá, que é o segundo volante, tem seis gols. Everton Ribeiro e Diego Ribas, cada um tem quatro gols. Os dois são meias. E o único atacante que tem mais gols no Flamengo é o Dourado com quatro. Eu queria perguntar a vocês, torcedores do Flamengo, se vocês sabem qual é o esquema do Flamengo, qual é a estratégia do Flamengo, qual é o padrão do Flamengo. Nós não sabemos, os comentaristas não sabem, e menos ainda os jogadores. O Barbieri também não sabe. O Flamengo é um bando em campo. Ele não sabe quem joga, qual é o time, qual é o centro-avante. Hoje, nós jogamos desfalcados do Paquetá, jogamos desfalcados do Cuejá e do Diego Ribas. Mas e os outros jogos que nós perdemos com eles? E aí? Então, hoje, ele botou o Rômulo. Nunca fez uma partida boa pelo Flamengo. Insiste com o Marlos Moreno, que está há dois anos sem fazer um gol. E ele é titular no Flamengo. Ele sempre entra jogando. Que artilheiro é esse? Que atacante é esse? Flamengo, um cara que não faz gol há dois anos. Sendo atacante? A gente não está bem. A gente não está bem. Não tem esquema. A gente não sabe o que o Barbieri quer. O Barbieri fica passível ali. Com aquela cara ali de sem sangue, sem vontade, preguiçoso. E o time é um retrato dele. Contra o Internacional, o Everton Ribeiro e o Vitinho, para mim, se salvaram. O Vitinho, porque tentou algumas coisas, fez o gol. O Everton Ribeiro também tentou, procurou, tentou o drible, tentou chegar no fundo. O Pará é ruim, mas é menos pior do que o Rodinei. Ele falhou, ele erra passes próximos, ele quase deu gol para os caras, nos contra-ataques. Mas ele, pelo menos, fez uns dois ou três cruzamentos bons. É menos pior. Vou falar jogador por jogador. Diego Alves. Não sei por que ele parou de sair do gol. Primeiro gol, o Léo Duarte falhou. Teve a infelicidade lá, depois da bola batendo nas costas dele. E sobrar para o atacante do Internacional que fez. Aí o Flamengo, a muito sacrifício no segundo tempo, faz um gol de fora da área. Que é o que eu digo sempre. O Flamengo tem que chutar, aprender a chutar. E o Vitinho é o único que consegue chutar ali. O Everton Ribeiro até tenta. E o Vitinho fez um gol bonito. Bola batendo travessão. Ficou dentro do gol. Aí um minuto depois, o Flamengo consegue segurar. Um minuto depois. Que treinador que nós temos. Aí um córner. O jogador bate. Aí está na área. Rumo no alto. O Arão já estava em campo. O Rodolfo, um gigante. Não no futebol. Na altura. No futebol é pouco. Pesado, olhando, sem tempo. A bola foi cruzada. O Rodolfo não alcançou. Ela foi para trás. Ninguém esperava. Não ser jogador do Internacional. Cabeceou e fez o gol. Sobre o Pará, eu já disse. O Léo Duarte, infelizmente, ele falhou no primeiro gol. O Rodolfo falhou no segundo gol. Para mim é um zagueiro pesado. Sem tempo de bola. Sem velocidade. Igual ao Hever. O Hever também. Ele falhando sistematicamente. Não jogou contra o Internacional. Porque teria uma multa de um milhão de reais. Se não é de jogar. Ele é o capitão do time. Tem os jogadores que são intocados. Eu vou falar disso daqui a pouco. O René é um jogador mediano. Mediano. Apenas isso. Não é jogador para ser titular do Flamengo. Nem ele. Nem o Pará. Aí o meio de campo. Jogou o Pires da Mota. Primeiro jogo que ele fez. Eu fiquei encantado. Hoje. Não jogou nada. Ali perdido. Igual barato ponto. Tem hora que eu vi o Pires na ponte esquerda. Depois eu vi o Pires tentando fazer o lançamento. A bola saiu pela lateral. Ele dando um passo curto. Entregando para o adversário. Aí veio o Rômulo. Não disse nada até hoje. Salário alto. E nada ele apresenta em campo. Não tem vontade. Não tem futebol. Não tem disposição. Aí veio o Vitinho. Qual é a posição do Vitinho em Barbieri? Um dia ele joga de ponto esquerda. Outro dia de centro avanço. Outro dia de homem de meio de campo. E aí? Qual é a posição dele? Cabeça dele deve estar a mil. Aí vem o Everton Ribeiro que eu já falei também. Tentou. Se esforçou. Não se omitiu do jogo. O Marlos Moreno. Dois anos não faz um gol. É atacante. É titular do Flamengo. Mas ele está totalmente perdido. Ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que faz. Depois ele colocou o Arão no segundo tempo. Até melhorou um pouco o time. Depois ele colocou o Oribe no lugar do Lincoln. O Lincoln hoje também não foi legal. Não foi bem. Entendeu? Eu sou assim. Eu defendo a base. Mas num jogo que não está bem eu vou falar. Agora o Lincoln. Ele não tem sequência. O Dourado já teve sequência. O Oribe teve sequência. O Lincoln não teve sequência. Ele hoje só fez uma jogada boa ali. Mas quando foi chutar. Chutou a bola longe do gol. O Barbelli não sabe qual é o time. Se o Barbelli não sabe qual é o time. Como é que a gente vai saber? Qual é o padrão do jogo do Flamengo? É um bando. É bola cruzada na área de qualquer maneira. Aí não tem centro-avante. Centro-avante não faz gol. Será que o problema é só do centro-avante? Por que a bola não chega para marcar? O Dourado quando a bola bate nele, bate e volta. O Uribe até agora não mostrou nada. O Dourado quando a gente conhece da base. A gente sabe que ele tem futebol. Agora, sequência ele não vai ter. Porque o Barbelli dá sequência só para medalhão. Ele não tem coragem de tirar o Rodolfo, o Révia. Porque ele barrou o Tuller, que fez uma boa dupla com o Léo Duarte. É menino, é. Mas ele jogou mais do que o Révia, mais do que o Rodolfo. São dois jogadores pesados. Révia e Rodolfo. E o Juan, enfim, de carreira. Então, ele tirar os jogadores da base é fácil. Por exemplo, o Gianluca jogou mal a última partida que atuou. Nunca mais entrou em campo. Aí o Dourado joga mal. Cinco, seis partidas permanece. O Uribe, cinco, seis partidas permanece. O Lincoln joga uma partida. Nem chega ao final. Aí é substituído. O Tuller vinha jogando muito bem. Sacou do time quando o Révia se recuperou. Ele não tem coragem de tirar medalhão. Por que não dá uma chance para o Clebinho? Na base, o garoto tem 20 anos. Ele é destaque. Ele sabe cruzar. Ele sabe defender. Sabe atacar. Tem raça. Tem vontade. E é melhor do que o Rodinei e o Pará. Lateral esquerdo, nós temos o Michael e o Ramon. Pode pegar qualquer um dos dois e botar no lugar do René. Porque eles vão jogar mais do que o René. A posição de volante, nós temos o Hugo Moura, que há muito tempo que eu falo, que está pedindo passagem. Ele foi capitão nosso. Foi campeão na Copinha. Foi campeão estadual. Ganhou vários torneios internacionais com o sub-20 do Flamengo. E ele não tem oportunidade. Eles não olham para a base. Olham para alguns. Mas não olham para todos que eles têm que olhar. E o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, na base, joga muito. Faz muitos gols. E gols bonitos. Gols de quem sabe jogar. De quem tem técnica. De quem é frio para marcar. Ele não se apavora. Ele tem uma raça extraordinária. Ele tem um amor pela camisa do Flamengo. Um respeito por isso aqui. Essa camisa aqui. Eu tenho isso aqui. Vergonha na cara. Como a nação também tem vergonha na cara. Eu estou fazendo críticas contundentes, sim. Porque chega um ponto que o limite acaba. A gente chega num ponto que a paciência termina. A gente vai esperar mais o quê? Já estamos em quinta. Daqui a pouco é em sexto, sétimo, oitavo. Aí vai trocar. Ou vai ficar assim até o final. Nós temos ainda uma competição que é a Copa do Brasil. Que a gente está na luta contra o Corinthians. E tomara que a gente vença. Eu acredito sempre no Flamengo. Toda vez que jogar, pode botar fraldinha contra a seleção mundial. Que eu sempre vou acreditar no Flamengo. Agora, depois do jogo, eu falo o que eu vejo.